canal Romulo Jogaib no ar mais um vídeo meus amigos e aí como é que vocês estão estão gostando dos vídeos estão compartilhando curtindo as informações postadas aqui nesse canal hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que muito tem se falado atualmente nas mídias virtuais que é a relação entre esteroides anabolizantes entre alguns esteroides anabolizantes e o processo de neurodegeneração ou sendo direto ao assunto a morte neuronal e por que isso né no meio bro science no meio dos marombeiros existe uma certa crença e essa crença é baseada muito no que esses marombeiros sentem no que eles evidenciam quando usam determinadas substâncias e principalmente com a trembolona a boldenona e agora a nandrolona e o estanozolol muitos marombeiros tendo efeitos aí psiquiátricos distúrbios comportamentais eles estão relacionados relacionando essas drogas com o dano neurodegenerativo com o dano celular neuronal e não necessariamente uma coisa uma constatação um efeito que esse marombeiro está tendo tem a ver com o dano neuronal mas nós vamos estar falando isso aqui nesse vídeo nos próximos minutos minha vinheta e e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Zolol, Androlona, Trembolona, elas vão atuar em última análise, aonde? No receptor androgênico, que até onde a gente sabe, é um só, só existe um receptor e eles vão se ligar a esse receptor para promover uma ativação gênica e a síntese daquelas proteínas relacionadas a esse receptor. E o que será que a testosterona tem de diferente? Será que ela se liga a receptores no cérebro que são diferentes do que os outros esteroides sintéticos? A Nandrolona, que nem é um esteroide sintético, o Stanozolol, a Trembolona, a Gestrinona, eles se ligam? Será que ela tem um efeito diferenciado, mesmo se ligando no mesmo receptor? Então esse estudo é muito interessante porque ele avalia justamente isso. Ele vai avaliar o dano neuronal, o dano à morte das células nervosas por excitotoxicidade. O que é isso? É uma morte celular por uma estimulação de excesso de liberação de neurotransmissores que ocorre tipicamente por glutamato e ele vai avaliar isso aí no receptor de NMDA, que nada mais é do que N-metil-de-aspartato. Então esses receptores são sobreativados, são ativados de forma excessiva e essas excitotoxinas, elas são esses NMDA, que acaba sendo uma excitotoxina, eles, o glutamato também é uma excitotoxina, eles permitem, eles se ligam excessivamente nessas sinapses neuronais e permitem um influxo de cálcio para dentro do neurônio, promovendo a ativação de enzimas que vão degradar o citoesqueleto da célula. Promover, em última análise, a morte de neurônios, que é algo que acontece desde o processo que você nasce até você envelhecer e que em tese estaria aí sendo exacerbado por conta do uso de esteroides e os esteroides que foram avaliados nesse estudo, repito aqui, a gestrinona, a testosterona, a nandrolona e o estanasolol. Então ele avalia aqui, eu vou mostrar os gráficos para vocês, e ele pega, dá uma testosterona em três concentrações, numa concentração baixa, numa concentração intermediária e numa concentração mais alta a essas culturas de células corticais. Esse estudo foi feito em culturas de células de rato do córtex cerebral e submeteram essas células a concentrações diferentes de testosterona e foram avaliando o percentual de toxicidade de acordo com a concentração daquela testosterona. Paralelo a isso, eles acrescentaram um inibidor de aromatase, o anastrozol, e muitos sabem aqui que eu sou totalmente contra o uso de inibidores de aromatase, e eles puderam concluir através desses gráficos que, quando a testosterona era dada numa concentração baixa, ela tinha uma neurodegeneração baixa, aceitável, quando ela tinha uma concentração intermediária, ela tinha uma neurodegeneração baixa, aceitável, quando ela tinha uma concentração alta, ela era bem acentuada, a neurodegeneração. E foi avaliado essas mesmas três concentrações, só que dessa vez, dando inibidor de aromatase nas três, e todas as vezes que tinha o inibidor de aromatase, havia um aumento dessa neurodegeneração, dessa morte de neurônios. Ok, então, de certa forma, a testosterona tinha o seu papel neuroprotetor, em certas doses, em uma dose muito elevada, ela teria um efeito neurodegenerativo, e, porém, nessas três mesmas doses, ela tinha um efeito neurodegenerativo, quando entrava em jogo o anastrozol, ou a minoglutetimida, que é um inibidor, que é uma droga que também acaba inibindo a síntese de estradiol. Então, o estudo avaliou isso, e ele fez a mesma coisa com as outras substâncias, o estanozolol, a gestrinona, a nandrolona. E ele observou que, dando essas substâncias, independente da presença do inibidor de aromatase, você tinha toxicidade neuronal, você tinha morte de neurônios. Quando você dava uma concentração mais baixa, você tinha uma morte, um número X morria. Quando você dava uma concentração mais alta, um número maior morria. E na concentração mais alta ainda, um número maior ainda de células morriam. Quando você dava inibidor de aromatase, esses processos eram acentuados. Então, o que ele pôde concluir? Bom, diferentemente da testosterona, quando você dava os outros esteroides, a testosterona sendo dada sem o inibidor de aromatase, ela era neuroprotetora. E quando a gente dava os outros esteroides com ou sem inibidor de aromatase, eles eram neurodegenerativos. O que esse estudo, em última análise, ele concluiu? Que não era, na verdade, os esteroides anabolizantes, como nandrolona, gestrinona, estenazolol, ou seja, os esteroides diferentes da testosterona, que eram neurotóxicos. Era, na verdade, o fator estrogênio que você não tinha na jogada quando você dava esses esteroides. Então, quem está aqui, já me conhece no canal, já viu que eu falei que o uso de nandrolona, ele baixa níveis de estradiol e todo mundo sabe que derivados de DHT, como estenazolol, ele baixa, ele não oferece matéria-prima para formar estradiol, então ele vai baixar o seu nível de estradiol. Então, o que esse estudo concluiu? Que, na verdade, o papel neuroprotetor que a testosterona tinha vinha justamente dos níveis de estradiol que ela acabaria sendo convertida, que aquela testosterona acabaria sendo convertida. Portanto, meus amigos, o que esse estudo concluiu é que todos os esteroides anabolizantes, inclusive a testosterona, em certas quantidades, eles podem, sim, acelerar o processo de neurodegeneração, porém, quando você tinha contrabalanceado isso, níveis satisfatórios de estradiol, você tinha um efeito neuroprotetor. Então, na verdade, não eram os esteroides anabolizantes que eram neurotóxicos, neurodegenerativos, e sim os baixos níveis de estradiol. Eu vou estar mostrando aqui para vocês sublinhado a conclusão desse artigo. Peço para que vocês que assistiram esse vídeo, ficaram até aqui, gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. No final da descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para quem tiver curiosidade sobre o artigo. Esse estudo também, ele avalia a presença desses esteroides, estanozolol, nandrolona e gestrinona na presença de flutamida, que é um inibidor do receptor androgênico, mostrando que os efeitos, eles eram atenuados quando submetidos essas culturas de células do córtex cerebral a níveis de androgênio, estanozolol, gestrinona, nandrolona, na presença desses inibidores do receptor androgênico. E isso, na minha opinião, na conclusão aqui do estudo, ele fala a favor, mais uma vez, que o balanço entre níveis de androgênios e estrogênios é que era o grande fator neuroprotetor. Portanto, eu vou colocar aqui as considerações finais desses artigos. Peço para que você que ficou até aqui curta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajudem a divulgar essas ideias, para que as pessoas tenham acesso à informação de verdade e não fiquem por aí ah, porque boldenona é tóxica, ah, porque trembolona é tóxica, porque... e fiquem aí propagando que deve ser utilizado inibidor de aromatase, já falei uma vez, falo de novo, repito, todos os vídeos meus, eu sou radicalmente contra o uso de inibidores da aromatase ou de drogas que tiram o estradiol da circulação. Um dos grandes benefícios da TRT, que é a presença da testosterona em níveis adequados, é também promover níveis adequados, níveis apropriados de estradiol e esse estradiol ele vai melhorar a síntese de neurotransmissores de serotonina na sua cabeça, fazendo você se sentir bem, ele vai melhorar a capacidade de gerar óxido nítrico, promovendo vasodilatação, capacidade de dilatação dos seus vasos, das suas artérias, o estradiol ele é importante para a sua libido, o estradiol ele é importante para a síntese de IGF-1, para você ganhar massa muscular, o estradiol ele é importante para a sua massa óssea, para a sua síntese proteica, então não tirem o estrogênio da sua circulação, não pensem que vocês vão controlar os níveis de estradiol com drogas inibidoras de aromatase, usem drogas, usem níveis de testosterona, perdão, níveis adequados para que vocês tenham níveis adequados de estradiol e de DHT, nesse vídeo eu não abordo o DHT, mas o DHT também é muito importante, sobretudo para a função cardiovascular, tá certo meus amigos? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, a você que ficou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.